Hum, chegamos a metade de 2022, pois é, perdemos artistas, atores, cantores, jogadores, muita gente legal que fez parte de nossas vidas e que a gente vai lembrá-los sempre com muita saudade. Nesse vídeo, 163 famosos que partiram nessa metade de 2022. Curte, comenta, compartilha, bloco social com saudade e respeito. Começa. O anjo de Deus, você segue o seu caminho, ele sabe ao certo porque você partiu. Como anjo, você veio, você foi, sua missão foi cumprir aqui. Como anjo, você veio, você foi e seu brilho ficou em mim. Como anjo, você veio, você foi e seu brilho ficou em mim. Como anjo, você veio, sua missão foi cumprir aqui. Como anjo, você veio, sua missão foi cumprir aqui. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Na brisa sumiu e no meu cais Ficou solidão, saudade se faz Em meu coração Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor Sem mais dor Você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Na brisa Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Vou eternizar Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Se a semana Vou levar em meu coração Eu vou terminar Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Eu hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei Em seu lugar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Como um anjo Você veio Você veio Você foi Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Você veio Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim 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 Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal